Quem somos? Como chegamos até aqui? De onde viemos? Por que somos o que somos? Charles Darwin, que nasceu há 200 anos, era um naturalista discreto que não gostava de discussão. Ele observou a natureza incansavelmente e concluiu Nós não fomos criados de uma só vez por determinação divina. Os seres vivos evoluíram e se diferenciaram aos poucos. Essa conclusão na época foi considerada uma heresia. Mas Darwin não parou aí. Também concluiu que homens e animais são parentes. Toda a vida na Terra tem uma história em comum. Somos muito mais conectados do que poderíamos imaginar. Isso foi uma revolução. Hoje a Globo News começa uma série de programas que celebram a vida e a obra deste cientista inglês que desenvolveu teorias tão ameaçadoras para a época. Vamos também tratar das polêmicas e das consequências do pensamento do homem que mudou para sempre a nossa visão de mundo. Esta casa é um antro de subversão. Ou foi, 200 anos atrás, quando aqui viveu, pensou, trabalhou e teorizou um cientista britânico chamado Charles Darwin? A casa na região de Kent, Leste de Londres, entrou para o patrimônio histórico inglês. Subversão, sem dúvida, porque foi nesta casa que Darwin organizou suas ideias. Ele subverteu a noção predominante na época, e promovida sobretudo pela igreja, de que o mundo, a vida, tudo havia surgido de uma vez só. Os homens e os dinossauros, as minhocas e a jabuticaba, tudo tinha surgido de uma só vez, por criação divina. Segundo Darwin, não foi bem assim. As espécies, animais e vegetais, se desenvolveram ou evoluíram a partir das células mais simples. E nos últimos 4 bilhões de anos, foram se adaptando às condições em volta. Algumas espécies não aguentaram o tranco e desapareceram. A maioria, na verdade, sumiu. Outros se ajustaram ao clima, ao ambiente, e estão se reproduzindo até hoje. Da mais recente orquídea ao antigo tubarão. O ser humano é apenas uma entre as várias espécies neste processo de evolução. Não descende do macaco, como muitos até hoje dizem, quando tentam ridicularizar as ideias de Darwin. O que ele disse foi que homem e macaco têm ascendentes comuns na evolução. Janet Brown, da Universidade de Harvard, biógrafa de Darwin, comenta a reação exacerbada à teoria do ancestral comum, que ficou conhecida como Guerra dos Gorilas. Depois que a origem de uma espécie foi publicada, houve um debate terrível, claro, sobre a antigo ancestria dos humanos. E uma das coisas incríveis que aconteceu coincidência, foi que o gorila, o animal, o gorila, se tornou muito mais conhecido aos vesteiros durante aquele mesmo período, e foi incorporada muito dramáticamente e rapidamente em essas debates. O filósofo americano Daniel Dennett explica que Darwin mostrou a dimensão exata ilimitada e limitada do homem no universo. Yes, I think there have been several great demotions in human self-perception. Galileo Copernicus put us on a planet revolving around the sun rather than as the center of the universe with everything revolving around us. Astronomy has shown that we are a tiny speck. Our star is one out of billions of stars in the Milky Way, which is one out of billions of galaxies. We are the tiniest imaginable, insignificant speck in the whole universe. Darwin shows us that we are just lucky to be on a planet that for over four billion years has had the right conditions for life to evolve. And we are the current manifestation of life. It won't go on forever. Darwin's work The biggest work of Darwin was this, Sobre a origem das espécies. At the time, it was considered a bit difficult book. When the editor received it, the editor didn't want to publish it. He turned to Darwin and asked, Mas por que você não escreve sobre pombos? Todo mundo gosta de pombos. O Darwin, na ocasião, já tinha decidido que ele precisava publicar rápido, porque percebeu que outras pessoas estavam chegando na teoria dele e insistiu na publicação. O editor acabou cedendo e desde então o livro nunca mais parou de ser vendido. A primeira edição de 1.250 exemplares foi toda vendida em poucos dias. Não significa que quem comprou o livro gostou do que leu? People before him had tried to do the same thing, but in lesser terms. And I think what Darwin did had a huge impact on everybody, not only in the sort of gentleman scientific world, but for the lay people of Victorian England as well. I mean, what he was saying pretty much negated everything in people's religious beliefs, so it had a huge impact on people. He was living here, and his wife, Emma, and the kids around, and his wife was very religious, very traditionalist in that sense. And this is Victoria England we're talking about. To what extent do you think the delay that he imposed on himself to review his theories was based on the fact that his wife would probably be shocked by it, as she was? I don't know whether it was Emma's influence and presence that had a direct influence on the delay of him publishing his theory, but I think certainly it was a source of tension between them, not overt tension as we would have today, but certainly before they got married, there was an exchange of letters between them, and Emma was very concerned about his thoughts and theories, even at that point in the 1830s. So I think although Emma's presence and her being Darwin's wife didn't delay it exactly, I'm sure that Emma's religious beliefs did have an effect on how Darwin went about pursuing his theories. I think his wife did not repress Darwin's ability to think about religion. She was, of course, religious, but they managed in their married life to keep their belief systems relatively separate. It was not a divisive issue between them. Ex-estudante de teologia na Universidade de Cambridge, quase seguidor de uma carreira na igreja, Darwin esbarrou em fatos e descobertas científicas que abalaram sua crença religiosa. A morte de sua filha, Anna, aos 10 anos, contribuiu para sua perda de fé. It was not so much that the child died, it was the suffering beforehand, that this was a terrible way to die. And it's absolutely clear that Darwin was devastated and never really recovered from this. Now the relationship of that event to his declining religious belief is a little bit difficult to find out because he said that he was still, in some way, a believer when he wrote The Origin of Species. So that's five or six years after the child died. But I think it's absolutely clear that he broke all formal connection with the church on the death of this child. Quando conheceram as ideias de Darwin sobre a evolução, que dispensava a intervenção divina, muitos de seus amigos religiosos as rejeitaram. He expected some of that response. He was hurt, he was distressed, but he had expected to be criticised. More interesting for Darwin were those theologians who were able to go halfway, who were able to say to him, if you allowed a god to set the evolutionary process into action, then I could easily espouse this view. Seu próprio mentor em Cambridge, John Henslow, professor de botânica que lhe ensinou tanto sobre a natureza, era um homem muito religioso. Cientistas que examinaram com detalhes as pesquisas de Darwin destacam a importância do trabalho minucioso dele durante muitos anos na coleta de dados sobre plantas e animais para poder fazer comparações. Este é um árvore coletado em Bahia, em 1832. Ele estava sob ordem de coletar tudo. Então ele coletou massivas quantidades de rocas, de animais, de pele, de pele de peça, por exemplo, de plantas. sent them all back to Cambridge in four large trunks and Henslow, to Henslow. So everything came to Henslow. Henslow then kept the plants for himself and you can see these are actually, it means Museum of Henslow. This is a single genus called Scalesia and this one, for example, was named Scalesia after him, after Darwin. So that's Scalesia Darwiniai. Yeah. And this is, these are first collected by Darwin. And what Darwin did when he went to the Galapagos, because he knew that Henslow was interested in the plants that were unique to oceanic islands, like the Canaries is one area, Cape Verde Islands was another. He collected everything in flower on the Galapagos. So he made a special study of the Galapagos. and it was seeing this range of material, which is all one genus and you can see how different it is. And they come from different islands too, you see. James Island. And unfortunately, we, in our arrogance, renamed all the islands of the Galapagos. British names. This is Santa, yeah. And they're all named for admirals in the British Navy. Galapagos was an eureka moment for him. No. I don't think he had a eureka moment. What he would be, he was, Darwin wasn't that kind of person. Darwin was a meticulous collector of everything. And what he was thinking about when he saw this was the patterns of variation he was seeing. What Darwin gradually realized was, well, maybe these things are not varieties. Maybe they are incipient species, new species emerging. The Darwinian view of the world is to look at it this way, in which it's branching up into the classic tree way, in which, you know, from the ground as a single thing growing and the branches growing up with. This material would give us a solid to its conclusion that nature is a war between species, vegetables or animals, and that the most strong and more adaptable are the ones that survive. When the species reproduce, they make copies of themselves, they're not always identical, because there are mutations or desvios that create variety. Darwin called this of the natural selection. It was a natural selection. To get to the conclusion of Darwin in the middle of the 19th century, with a limited knowledge about the issue of the time, it was nothing more than revolutionary. Darwin just decided to publish its theory after receiving a letter sent to the Asia by a naturalist compatriota. Alfred Russell Wallace collected 100.000 varieties of animals and plants in travel to various parts of the world, including the Brazilian Amazon and he released from his studies a theory that identified with what Darwin had concluded. And the ideas of Wallace, Darwin teria plagiado. O próprio Wallace jamais questionou a primazia de Darwin. Darwin era um dos seis filhos de um médico rico. O pai se convenceu de que a medicina não estava no futuro de Darwin e o encaminhou para Cambridge a fim de estudar teologia. Darwin acabou trocando a igreja pela natureza. O futuro do naturalista começou a ser traçado quando Darwin recebeu uma carta de seu professor Charles Hansland comunicando que tinha indicado seu nome como acompanhante em uma viagem para muito além das praias inglesas. Um capitão britânico de nome Robert Fitzroy tinha uma viagem planejada pelo mundo saindo daqui do sul da Inglaterra. Durante vários anos ele iria percorrer vários países e recolher amostras de plantas, de animais, fósseis, rochas. O excêntrico Fitzroy que tinha 23 anos contratou então Charles Darwin que tinha 22. Depois ele diria que contratou Darwin porque gostou da forma do nariz dele. de qualquer maneira os dois que estavam a serviço da grande potência científica da época a Inglaterra ou o Reino Unido partiram em viagem a 27 de dezembro de 1831 a bordo do navio que iria se tornar famoso o Beagle. A viagem que durou cinco anos iria se tornar célebre pelo que Darwin recolheu de espécies animais e vegetais rochas e fósseis em vários países inclusive no Brasil. Não foi fácil a convivência de Darwin com Fitzroy. O capitão era o que hoje chamaríamos de ciclotímico e polar tinha altos e baixos no comportamento precisava de alguém junto para não cair em tentação suicida. Curiosamente muitos anos depois da viagem ele de fato se suicidou. depois de passar 20 dias no arquipélago de Cabo Verde o Beagle finalmente chegou ao Brasil. Antes de atracar aqui no Rio de Janeiro ele passou por Fernando de Noronha e pela Bahia e na Bahia Darwin teve o contato pela primeira vez com a floresta tropical. Ele entrou na floresta e depois escreveria em seu diário a floresta nem sei para onde olhar. ele nunca tinha saído da Inglaterra e é a primeira vez que ele vem aos trópicos ele já tinha lido a obra do Humboldt e estava relendo de novo também e ele chega e ele fica completamente abismado com o que ele vê ele para para ele escutar a chuva ele nunca viu nada igual as cores são completamente diferentes as epífitas as plantas que mais chamam a atenção na passagem dele aqui também no rio já que bromélias são plantas só do continente americano então ele fica verdadeiramente admirado com tudo que ele vê aqui essas aqui são algumas das árvores que o Darwin possa ter visto naquela ocasião quando ele relata o que ele viu aqui era um jardim botânico muito jovem ainda então a ideia era um jardim de aclimatação de plantas e essa aqui por exemplo é o cravo da índia que era muito utilizado na época que não tinha geladeira para se temperar tudo com sal pimenta cravo tudo temperava com frutapão ele ficou admirado também com a sombra da mangueira diz lá no relato dele que ele não imaginava que uma uma árvore pudesse ter uma sombra tão escura como é uma sombra de uma mangueira que ela fecha as folhas fecham completamente a passagem de luz se tem uma mangueira muito bem formada a sombra realmente dela é muito escura ele também como todo naturalista prestava atenção nas relações humanas nas relações do país com seus habitantes e ele falava que a escravidão era a pior coisa que tinha no Brasil e ele reclamava dos portugueses inclusive até fisicamente mesmo dizendo que os negros tinham um porte mais elegante eram de uma inteligência maior até e ele tinha muita preocupação com isso ele era de uma família muito liberal inclusive ele viu em alguns momentos coisas de até um pouco de tortura aqui no Rio mesmo e ele falava que as mulheres eram muito cruéis lá na fazenda Sossego em Conceição de Macabu onde ele ficou mais tempo ele foi pra lá com os ingleses e um desses ingleses tinha vários escravos e ele dizia e numa discussão com um feitor lá né com capataz esse cara queria separar as famílias e vender os homens pra um grupo e as mulheres e as crianças pro outro ele achava aquilo de uma crueldade enorme né quando o Beagle tornou azarpar da costa brasileira em seu caminho de volta para a Inglaterra Darwin observou nós finalmente deixamos a costa do Brasil eu agradeço a Deus que nunca visite novamente uma nação escravocrata do Brasil o Beagle seguiu viagem pelo resto da América do Sul e faria uma escala chave nas ilhas Galápagos que pertencem ao Equador ali Darwin teve a atenção captada pela pequena variação entre espécies de plantas e pássaros em ilhas vizinhas ele interpretou as variações como resultado de adaptação às condições de cada ilha anos depois Darwin concluiria que as variações mais apropriadas à sobrevivência de cada espécie acabariam se impondo e passando às gerações seguintes ao contrário de algumas interpretações populares Darwin não teve uma revelação instantânea em Galápagos e ali estabeleceu a teoria da evolução das espécies como um momento eureca de descoberta Darwin entregou suas amostras de animais plantas e fósseis às sociedades científicas britânicas e prosseguiu em sua vida pacata de estudos sobretudo depois de se casar e mudar para a casa de Kent onde teve dez filhos perdeu três deles e ficaria lá até morrer todo dia depois do almoço Darwin dava uma caminhada por essa trilha era a hora que ele se dedicava a pensar sobre o que que estava estudando trabalhando pesquisando passava por aqui respirava o ar puro dava uma olhada nas plantas e de vez em quando ele parava ali na estufa para examinar suas experiências em botânica em Kent Darwin percorriu o jardim onde gostava de lidar com plantas e minhocas sim adorava minhocas tocava até piano para elas e escreveu um livro sobre minhocas Darwin ficava muito em casa até porque vivia doente alguns especialistas hoje acham que ele poderia ter adquirido doença de chagas na América do Sul ele foi juntando anotações em casa como conta gotas até publicar suas controvertidas conclusões 150 anos atrás morto em 1882 Darwin recebeu finalmente a homenagem de seu país com um privilégio concedido a poucos um túmulo na abadia de Westminster em Londres ao lado de Isaac Newton e de outros heróis britânicos um debate sobre Darwin entrou para a história ocorreu durante um debate da Associação Britânica para o Progresso da Ciência um ano depois da publicação do famoso livro de Darwin de um lado o amigo dele Thomas Huxley do outro o Bispo de Oxford o Bispo começou o debate dizendo gostaria de saber se o Sr. Huxley se considera descendente dos macacos por parte de mãe ou por parte de pai Huxley rebateu prefiro ser parente de macaco do que entrar num debate desses com ideias tão tolas estava clara a revolução que as ideias de Darwin iriam desencadear porque a asa de um morcego e a barbatana de um peixe-boi são tão parecidas porque besouros marrons se reproduzem mais do que os verdes como é possível que o molusco seja antepassado dos dinossauros e dos homens é o que você vai ver aqui na Globo News em mais este programa sobre Charles Darwin o naturalista inglês que desvendou os segredos da natureza da origem de todas as espécies e fez a igreja tremer quando afirmou que o homem é apenas mais um dos animais que povoam a terra o pensamento dominante na Inglaterra vitoriana era o de que a Bíblia tinha as respostas sobre a criação do mundo tudo já estava pronto e nessa ordem imutável das coisas as pessoas não eram consideradas parte do mundo natural estavam fora e acima mas no início do século XIX vários naturalistas europeus estudavam plantas e animais e especulavam sobre uma origem material para a evolução entre eles o avô de Charles Darwin Erasmus e o francês Jean-Baptiste Lamarck autor de uma primeira teoria da evolução só que os estudiosos da época não conseguiam explicar claramente como a evolução acontecia a grande ousadia de Darwin foi enxergar a natureza como senhora da vida e destronar o ser humano do papel central que ele ocupava afinal os ancestrais da humanidade nada mais eram do que moluscos acéfalos que evoluíram pelo mecanismo da seleção natural e também sob a pressão constante da luta pela sobrevivência as adversidades do meio ambiente ao estudar os fósseis Darwin constatou que as espécies que habitavam a terra num dado momento não eram as mesmas que existiram no passado embora fossem semelhantes a seleção natural é a base da teoria da evolução de Charles Darwin e explica como estruturas simples evoluíram por milhões de anos até se tornarem seres complexos como os dinossauros o conceito de seleção natural ele explica a origem das espécies como é o famoso título do livro do Darwin de 1859 sem nenhuma referência a alguma entidade sobrenatural ele explica mecanicamente como uma espécie pode se transformar em outra como populações de seres vivos de espécies biológicas com o passar do tempo com as mudanças de condições ecológicas e ambientais pode se transformar em outras espécies mas por detrás da seleção natural existe o conceito adaptação evolutiva o que seria isso? as espécies em uma determinada população de um determinado animal ou de uma determinada planta existe uma variedade de algumas espécies que tem características diferentes e que sob diferentes pressões essas características podem ser vantajosas para que as espécies sobrevivam em caso de ocorrer por exemplo uma falta de água uma mudança do clima então a seleção natural é aquela que seleciona esses indivíduos mais adaptados há diferentes condições no ambiente para que a seleção natural aconteça são necessárias três condições segundo o dado há uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos porque a quantidade de recursos disponíveis pode ser menor que a requerida para que todos os indivíduos possam se manter e se reproduzir existem variações dentro de uma mesma espécie e não há dois indivíduos exatamente iguais frente a uma mudança ambiental certas características de uma dada população podem favorecer mais a capacidade de reprodução e portanto de sobrevivência desse grupo dentro do princípio da hereditariedade indivíduos produzem descendentes tendem a se parecer com seus pais assim indivíduos que nascem com uma característica que facilite a adaptação a um novo ambiente tenderão a transmiti-la para as novas gerações da espécie veja um exemplo simplificado do processo de seleção natural de besouros a variedade dentro da espécie produz besouros verdes e marrons os besouros verdes por serem mais visíveis são mais facilmente comidos pelos pássaros muitas vezes antes mesmo de terem tempo de se reproduzir assim os besouros marrons acabam se reproduzindo mais por hereditariedade os filhotes marrons se reproduzem em descendentes também marrons se esse processo continuar um dia toda essa comunidade será de besouros marrons as principais ferramentas para o naturalista Darwin desenvolver seu trabalho foram inicialmente a botânica a zoologia e a geologia que o acompanharam nos cinco anos da expedição do navio Bíblia Darwin havia deixado um país onde se acreditava que a terra existia apenas há seis mil anos ele trouxe para casa na Inglaterra a crença de que o mundo era muito mais antigo baseado na investigação das formações geológicas mas o estalo para transformar seus achados uma teoria sistemática da evolução só veio quando Darwin leu um certo livro ele só pode colocar todas essas coisas juntas por não tentei ler um livro do político econômico Thomas Robert Malthus em Malthus essai sobre a população foi a declaração que populações sempre aumentam e as alimentos nunca aumentam tão rápido como a população Darwin percebeu que animais e plantas também podem ser vítimas de pressões populacionais daí a sua conclusão indivíduos adaptados ao ambiente tem maior probabilidade de sobreviver se reproduzir e passar as suas características aos seus descendentes Darwin percebeu que havia um grupo específico de pássaros com tamanhos cores e bicos diferentes os pequenos tentilhões variavam de acordo com as condições do clima e da qualidade das sementes e frutos com que se alimentavam Darwin não despertou logo para a importância do seu achado só depois na viagem de volta foi que se deu conta que provavelmente os 14 tipos de tentilhões poderiam derivar de uma mesma espécie mais tarde as diferenças entre os bicos indicariam que um grupo de tentilhões maiores vivia em ilhas mais secas e só se alimentava de sementes mais duras enquanto outros de tamanho menor faziam ninhos em ilhas mais úmidas e com muito mais comida veja por exemplo o que aconteceu com esses três mamíferos a asa do morcego a pata da toupeira e a barbatana de um peixe boi compartilham semelhanças a partir de um mesmo ancestral cada um se adaptou de acordo com o meio em que vive Darwin acreditava que a seleção natural recompensa os indivíduos vencedores na luta pela sobrevivência um conceito que dá margem a interpretações discutíveis o biólogo Ricardo Weisbort lembra que a teoria de Darwin foi criada para ser aplicada a espécies biológicas e o ser humano é só mais uma espécie a gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos quando a gente olha para o ser humano porque o homem como qualquer outra espécie tem características próprias e uma das características próprias da espécie humana é um alto grau de inteligência e uma linguagem altamente desenvolvida de uma certa forma o darwinismo foi sim apropriado por algumas tendências filosóficas e políticas no sentido de mostrar que o homem branco europeu era superior em relação ao negro ao não europeu de uma maneira geral outras raças de uma maneira geral isso do ponto de vista político social é muito perigoso e levou a verdadeiras atrocidades como a gente está meio cansado já de saber eu acho que a ideia de revolução é realmente muito simples mas é muito fácil de não entender ele o lançou muito claramente no final do capítulo 4 em O Origem da Espécie ele diz se há alguma diferença entre os membros de uma espécie de uma espécie de uma espécie mais favorável que os outros, eles vão ser mais saudáveis, mais melhor equipados para ter offspring de outros, e então eles vão. E então, os que são melhor equipados vão compôs a maior e maior proporção da população ao tempo. Mas, claro, as tempo passa, a competição muda, então há uma constante refrescante da competição. Darwin começou a formular a teoria da seleção natural depois de 1830 e trabalhou nela em silêncio durante 20 anos. Até que o naturalista contemporâneo, Alfred Wallace, com quem ele se correspondia, enviou seu próprio trabalho para apreciação. Darwin constatou que era muito semelhante ao seu. Uma parte da pesquisa de Wallace foi realizada na Amazônia, com conta repórter Daniela Assayag. Wallace queria provar a origem das espécies. A ideia já era difundida na Europa, mas era apenas uma suposição, sem comprovação científica. Ele acreditava que na Amazônia podia estar a chave desse mistério. 1848, Belém do Pará. O experiente Henry Bates, estudioso de insetos, havia sido convencido pelo jovem Alfred Russo Wallace que aquela expedição poderia revolucionar os trabalhos científicos da época. Na Amazônia, Bates e Wallace ficaram quatro anos. Os dois primeiros, no rio Amazonas, entre Belém e Manaus. Em 1850, se separaram. Bates seguiu pelo professor Limões e Wallace pelo Rio Negro. A percepção apurada e o talento para o desenho ajudaram na elaboração deste mapa, o primeiro da região rico em detalhes. Wallace subiu e desceu o Rio Negro quatro vezes, coletando insetos, peixes e plantas. Ele percebeu que quando grupos da mesma espécie se afastam, eles começam a apresentar características diferentes. Isso aqui na Amazônia? Na Amazônia, ele observou isso principalmente com macacos ao longo do rio. Ele viu que quando a margem era mais afastada, populações de macacos de uma margem eram diferentes da população da mesma espécie de macacos da outra margem. Mas ele não tinha mais material para provar isso, porque todo o material que ele coletou aqui pegou fogo no meio do mar e afundou. Perdeu tudo. Só não perdeu. A única coisa que ele não perdeu foram as anotações que ele tinha no livretinho e alguns desenhos que estavam na cabine dele quando o navio pegou fogo. O próprio Darwin respeitava o Wallace como pesquisador. Eles se correspondiam e trocavam ideias. Somente hoje, mais de um século depois, o Wallace está tendo reconhecido o seu valor histórico e científico. Quem veio primeiro, Alfred Wallace ou Charles Darwin? Cronologicamente, o Darwin. O Wallace nasce 14 anos depois do Darwin. Só que quando o Darwin recebe a carta de Wallace, ele reconhece as suas próprias ideias e essas ideias que ele estava elaborando por muitos anos e que pretendia publicá-las num livro. Então, nesse sentido, os dois, historicamente, como eles apresentam juntos, eles chegam juntos na formulação da teoria. É por isso que se diz que a teoria tem que ser chamada teoria Darwin Wallace ou Wallace Darwin. Não exclusivamente Darwin. Embora a gente vá ver que o desenvolvimento da teoria feita por Darwin é muito mais profundo e muito mais extenso do que o próprio Wallace. O acaso é uma das questões mais difíceis, às vezes, de ser, que se converteu. A seleção natural, tal como descrito isso, é um processo mecânico, não linear e que tem como único objetivo a reprodução. No entanto, há fenômenos que também acontecem por acaso na evolução da natureza. O acaso é uma das questões mais difíceis, às vezes, de ser compreendidas pelas pessoas de um modo geral, pelos estudantes, por exemplo, quando estão estudando a evolução. E a ideia de acaso é aquela que não nos diz o que pode acontecer se um meteoro cair na Terra, quando, por exemplo, nós tínhamos uma população dos dinossauros gigantesca. Darwin se perguntava também como os humanos surgiram quando estava desenhando a sua teoria da seleção natural. Seu argumento para a evolução humana surgiu no livro Os Ancestrais do Homem, publicado em 1871. Na época, havia poucos indícios fósseis sobre a nossa origem. Nesse fósseis, ao menos velho, tem que ter predecessores. E então você não pode escolher um fósseis e dizer que este era o primeiro humano. Isso não significa nada, porque, obviamente, o seu pai, o seu grande-grand-grand-fado, existiu e talvez era um pouco menos humano. Mas não há um momento em que, na sucessão dos descendentes ancestrais que nos levam, você poderia, de repente, parar e dizer que, de agora, eles eram humanos. Darwin comparou os humanos aos grandes macacos e logo aconteceu uma confusão. O homem vem do macaco. Mas essa ideia é do naturalista Lamarck. Ele traçou o arco da vida que vai dos primatas, passando por macacos e hominídeos. Darwin argumentou que as semelhanças eram indícios que homens e macacos tinham um ancestral comum, que gradualmente evoluiu e criou ramos. O homem foi para um lado e o macaco para o outro. Apesar do tempo evolutivo ser lento e gradual, podemos reparar momentos de profundas transformações. A passagem da vida na água para a terra, o retorno para o mar de alguns dos mamíferos terrestres, o aparecimento dos seres humanos. E assim se forma a árvore da vida esboçada pela primeira vez por Darwin em 1837. Essa era a única ilustração que constava da primeira edição de A Origem das Espécies. Hoje, os biólogos acreditam que pode haver cerca de 100 milhões de espécies de organismos vivos na Terra. A árvore da vida representa a história evolucionária das espécies. Já no fim da vida de Darwin, a teoria dele começou a perder força, porque ele não conseguiu provar como é que funcionava o mecanismo da hereditariedade. Há aspectos que ele conseguiu errado, e a genética, você pinta a uma coisa importante que ele conseguiu errado. Ele aceitou a genética do dia, que era um modelo de substâncias combinado. Você tinha um série de substâncias de seu pai e um série de substâncias de seu pai, e uma série de substâncias de suenciais de sua mãe, e eles eram meio que eles foram assim por dentro de você. E então você acabou, em algum tipo de uma forma de uma forma de teoria, intermediário. E foi já era claro em Darwin em sua vida em que isso realmente não poderia ser errado. Porque se fossem, cada generation era mais uniforme do que a geração anterior. Você teria uma perda de variação. E depois de algumas gerações, todos olhamos exatamente o mesmo. Todos olhamos uma aparência médica. Então, algo como a genética Mendeliana quase tinha que ser verdade. E isso foi descobrido em vida da Darwin, como você sabe, mas ele não sabia disso. Como uma teoria, mas não uma teoria que estivesse empiricamente sustentada, que tivesse fatos que pudessem comprová-las, mas mais do que isso, que tivesse um arcabouço teórico, metodológico para dar sustento a ela. E isso realmente ocorre no final do século XIX. A genética é criada, é fundada a genética. E essa redescoberta de estudos feitos por um abade, o Gregor Mendel, vai trazer um novo direcionamento à teoria evolutiva. Darwin era contemporâneo de Mendel e enviou várias cartas nunca respondidas. O abade descobriu leis fundamentais da genética em seu próprio jardim. Ao fazer o cruzamento de variedades de ervilhas, Mendel percebeu que elas carregavam um fator que transmitia as informações hereditárias, como num código. Trata-se da molécula de DNA presente em todos os organismos conhecidos. A evolução por seleção natural é um fato bem estabelecido. E a prova final veio com os estudos do genoma, humano e do genoma dos outros animais, que mostram como que os genomas são parecidos. Então mostra essa unidade da vida, um único ser vivo há 3 bilhões de anos, evoluindo e gerando todas as formas de vida que estão no planeta hoje. Podemos agradecer a seleção natural por sermos descendentes dessa criatura de 5 centímetros que viveu há 530 milhões de anos. O Picaia Gracilens é considerado o mais antigo ancestral de todos os vertebrados. E nessa categoria estamos você e eu. A inovação dele foi um cordão nervoso que corria ao longo do corpo, paralelo ao tubo digestivo. E por isso, ao que tudo indica, ao longo de milhares de gerações, a boca ganhou uma nova função. E isso explica por que beijar é tão bom. Foi exatamente a divulgação dessas ideias há 150 anos que provocou uma reação violenta da igreja. Ainda hoje, a questão entre ciência e religião não está resolvida. O pensamento de Darwin continua sendo visto como uma ameaça por grupos religiosos que lutam até na justiça para impedir o ensino do evolucionismo. Ele não queria brigar com Deus, nem com os homens. Mesmo assim, 150 anos depois de publicar o livro A Origem das Espécies, Charles Darwin ainda irrita quem leva a Bíblia ao pé da letra. Isso porque ele concluiu, depois de muito pesquisar, que os seres vivos não foram criados por Deus de uma só vez. E publicou uma teoria que virou o mundo de cabeça para baixo. Muita gente ainda acredita que o universo foi feito em seis dias e que a Terra não tem mais de 6 mil anos. Não levam em consideração as provas, em contrário que a ciência fornece quase todos os dias a partir do que Darwin descobriu. Hoje, a Globo News visita o quartel-general dos homens que combatem as ideias de Darwin e conversa com os defensores dessa corrente de pensamento. Mas antes é melhor relembrar o que Darwin pensava e como chegou a teoria da evolução por seleção natural. Charles Darwin observou sistematicamente plantas, insetos, animais vertebrados e fósseis, até chegar à conclusão de que as espécies não surgiram prontas e todas de uma vez, mas se diversificaram e evoluíram através de milhões de anos. Estou completamente convencido de que as espécies não são imutáveis e que aquelas pertencentes ao que chamamos de mesmo gênero são descendentes diretas de uma outra espécie, já extinta. Foi isso o que Charles Darwin escreveu na introdução da sua obra mestra. Ele concluiu que as espécies, todas, descendem de uns poucos ancestrais. E mais, humanos e macacos têm um ancestral comum. Mas ao contrário do que muitos dizem, Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco. Então, atrás da linha, havia um ancestral comum. Mas a dizer que nossos caracteres são descendentes de apes não é correto. Bem, nós temos características humanas, absolutamente. Mas nós compartilhamos características com apes, e isso é evidência daquela comum descent. Nós também há características uníquas de chimpanzees porque eles tiveram a mesma quantidade de tempo para evoluir como nós temos. Você tem algumas espécies aqui. O que eles dizem sobre a nossa evolução? Eles dizem que essas são espécies em séries de tempo, que nos dizem que nós evoluímos. Algumas aqui seria o antigo comum ancestro de apes, modernos apes e humanos. E há espécies que nos dizem que era realmente mosaico. Isso seria comum ancestro de apes? Isso seria comum ancestro de apes. Não é comum ancestro de apes. Isso seria humano ancestro de apes. Então, isso é já na linha para humanos. E isso nos dizem que há uns mosaicos características que nossos ancestros sharedem. Algumas são similares para modernos apes e algumas são uníquas para humanos. Então, você pode ver que há grandes canines aqui, que são características de apes. Mas você pode ver que o homem é apenas mais uma espécie, igual a tantas outras, e não obra da criação divina, batia de frente com as convicções religiosas da Inglaterra vitoriana. O próprio Darwin estudou teologia e, no início da carreira, era religioso. Na primeira edição de Origem das Espécies, em 1859, ele ainda dialogava com um Deus criador. Há uma verdadeira grandeza nessa forma de considerar a vida, que, juntamente com todas as suas diversas capacidades, teria sido insuflada pelo Criador em poucas formas, ou talvez, em uma única. O cuidado em evitar atritos entre visões de mundo que ele esperava poder conciliar, não sobreviveu até o século 21. Opositores ferrenhos de suas ideias criaram uma fortaleza anti-evolucionista. O Museu da Criação. Vovózinha, para que esses dentes tão grandes? A pergunta seria cabível para esse precursor do lobo mau. O Tiranossauro Rex era a fera mais sanguinária e violenta da época dos dinossauros. Mas, no princípio, ele era bonzinho. Pelo menos essa é a opinião do cientista desse museu. Segundo ele, no começo dos tempos, todos os animais eram vegetarianos. Essa fiada dentadura era para poder comer frutos com casca dura. O Museu da Criação quer que a Bíblia seja lida não como metáforas de ensinamentos éticos. Para eles, a Bíblia é a verdade literal. Assim, Deus criou tudo em seis dias há apenas seis mil anos. Essa seria a Idade da Terra. O Museu cita o Gênesis do Velho Testamento. Para eles, Adão teria sido o primeiro ser humano, criado ao mesmo tempo que os dinossauros. O museu mostra que a convivência de dinossauros e as pessoas existiu tudo na santa paz, apesar dos dentes. Mas o pecado original de Adão e Eva é que teria mudado tudo. Morte, doenças, tragédias, sofrimento teriam surgido do fruto proibido, da desobediência, do sexo. Eu acredito que, com o caído do mal, a criação original foi desobediada. E é por isso que vivemos em um período curto de tempo. Eu sobrevivei 969 anos. Mas o meu tempo está quase terminado. Matusalém teria morrido com 969 anos. Adão, com 930. A Arca de Noé também é mostrada, tim-tim por tim-tim. O dilúvio teria matado tudo e todos que não estavam na Arca. Não é explicado por que tantos animais sobreviveram e os dinossauros, tão grandes e poderosos, desapareceram. Nesse museu é assim. Fatos que não são considerados adequados são descartados de acordo com a conveniência dessa crença. O museu desse convence alguém? Darwin é claro, ao explicar o mundo em termos naturais, torna menos necessárias explicações sobrenaturais. E passa a ser um inimigo cujo pensamento precisa ser rejeitado por essa corrente religiosa. Corrente que, entre os americanos, é muito, muito influente. Entre os países mais desenvolvidos, os Estados Unidos estão sozinhos como um único lugar onde a teoria de Darwin ainda é considerada controversa. O debate é feroz nesse início do século XXI, como foi no final do século XIX. Muita gente achava que o fundamentalismo religioso iria diminuir ou até mesmo desaparecer suas descobertas da ciência. Mas isso foi um erro. Pode-se mesmo dizer que foi um erro de proporções bíblicas. O Museu da Criação abriu no Kentucky em 2007 e custou 27 milhões de dólares. Tem a aparência de um museu de ciência e de verdade. Pode-se mesmo brincar de entrevistar um tiranossauro. Cinco outros estados americanos estão construindo versões do mesmo. O efeito geral impressiona e atende a cerca de um terço da população americana que crê nessa Bíblia literal. Por que você acredita no Cristo? Num país onde mais de metade das pessoas acreditam em fantasmas, não causa espanto que o criacionismo tenha recebido tanta atenção. A grande maioria dessas pessoas é cristã protestante. A igreja católica convive muito mais confortavelmente com a ciência e com a teoria de Darwin. O campo de batalha dessa guerra ideológica para uns e teológica para outros acaba sendo as salas de aula. Por três vezes Darwin e a teoria da evolução se viram envolvidos em julgamentos. A primeira vez na década de 20, quando um professor de biologia, John Scopes, foi julgado e condenado por ensinar a teoria da evolução. O advogado de acusação tinha sido três vezes candidato à presidência. Soa familiar? O último julgamento foi em 2005, mas dessa vez o juiz considerou ilegal o ensino do criacionismo em escolas públicas, por não ter nenhuma base científica. Mas escolas protestantes como essa, que são particulares, praticam um tipo de ensino da Bíblia que não permite dúvidas, questionamentos, a própria essência do que é ciência. Nessa aula Darwin é descrito como um cientista que se equivocou, que brigou com Deus por razões particulares. O que foi a key event que levou a darwin turning o seu back em Deus? O que foi a key event que eu acredito? Cara, can você diz? Quando a sua filha died. Tragic death de sua filha, 10 anos. E o que foi a coisa, Susan, que ele realmente wrestou com, darwin? Por favor de Deus? 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 As crianças são apresentadas a uma visão de um mundo apocalíptico, onde tudo é ruim e só existe uma salvação. Por favor de Deus? Dizem-se a simple natureza da man. Dizem-se a simple natureza da man. Eu não tenho que ensinar meus filhos que são sinners. Eu não tenho que ensinar eles a olhar o pai e dizer, Não! Isso isso é bem natural. on their own because there is an innate sinful nature that the book of Romans talks about that every mankind is born with and we inherited that from Adam and because of that sin nature because my heart is evil alright when I really get down to the root of it it's evil this world is going to be corrupted alright and so there will be these debates ongoing because they are arguments against the things of a holy God it seems to me that he is being used in the modern period as an icon of anti-religious thought whereas Darwin as we've already discussed was not anti-religious all Darwin was saying was that the natural world needs to be explained by natural processes I myself can see these movements panning out across the globe and I can stand back and I observe them and find them interesting and stimulating it's much more dangerous and much more difficult if you are one of those people who is not being taught evolutionary theory for example or who's being taught something completely different then you get to university and you find what you know is not right God has a destiny for the state of Alaska Master's commission is one of the keys in God's plan for Alaska this video is part of the propaganda of Sarah Palin as governor of Alaska Palin was in a meeting in the church in the church in which Alaska was announced as refuge for the end of the world Alaska is one of the refuge come on in the last days this vision of the world gained strength in the government Bush Palin was chosen candidate vice-president to save the republicans from Barack Obama but they were temporarily extint by the electorate American in much lower scale the creationism came to Brazil as the reporter Beatrice Thielman in Brazil a country extremely religious the need of a world that is compatible with the divine creation crescendo sem negar a importância da teoria da evolução nós viemos ao Instituto Mackenzie uma das centenas de instituições confessionais do país para ver na prática como coexistem criacionismo e evolucionismo nós temos uma visão criacionista do ponto de vista filosófico esse é o nosso fundamento filosófico e ensinamos aquilo no que acreditamos como que a escola consegue conciliar a teoria do criacionismo com o ensino evolucionista se você pegar por exemplo o material de ciências do sétimo ano ele vai tratar da questão evolucionista ele vai trazer veja bem reconhecendo o ser vivo vai tratar da questão vai tratar como mostrando a teoria de Darwin eles estudam Darwin todos os conteúdos que são trabalhados em qualquer escola na nossa escola também é trabalhado mas nós nos reservamos também o direito de trabalharmos o criacionismo como algo que vem complementar uma das bases da biologia evolucionista Darwinista é de que tudo isso que eu estou vendo aqui à minha volta que é parte do mundo natural apareceu por acaso e nós não acreditamos nisso nada disso apareceu por acaso essa árvore aqui do meu lado ela não apareceu por acaso ela é fruto de um deus bondoso que criou essa árvore e tem propósitos na natureza que ele criou mas o seu acaso significa todo um movimento molecular que foi provado por ele na teoria o que foi comprovado teoricamente dentro do modelo científico eu não vou brigar com isso ninguém aqui vai negar o avanço da ciência nos últimos 150 anos não tem o porquê fazê-lo agora a nossa grande dificuldade é que essa ideia ou esse conceito parte normalmente de uma base materialista naturalista ou seja não existe nada além disso só que em 2004 o que estava restrito às escolas religiosas atravessou uma fronteira perigosa a então governadora do rio Rosinha Matheus evangélica conseguiu por lei que o ensino religioso fosse obrigatório nas escolas estaduais foram muitas as reações contrárias mas até hoje a lei existe embora não seja aplicada por toda parte em vários outros estados do Brasil aconteceu a mesma coisa com a diferença que nas aulas de religião não se tentava impor uma visão criacionista precisamos renovar todos os dias a nossa fé os cientistas ficaram assustados sobretudo quando a governadora declarou que acreditava que todos os seres vivos foram criados por Deus e rejeitou o evolucionismo a preocupação era que a porta de entrada para o movimento criacionista de caráter político estivesse aberta como aconteceu nos Estados Unidos as instituições particulares como o Instituto Mackenzie organizam encontros internacionais de criacionistas o nosso silêncio o meu silêncio tem permitido o uso da ciência na catequese materialista das nossas últimas gerações o davinismo ele enquanto se preocupa com a questão da microevolução ou seja que os seres vivos passam por um processo de adaptação no meio ambiente é totalmente comprovado nós não temos absolutamente uma dificuldade com isso a nossa dificuldade é quando se extrapola essa ideia de que os seres vivos se adaptam ao meio ambiente como uma explicação para a variedade de seres que existem hoje no planeta aí nós entendemos que ainda estão por vir as provas ainda está por vir a argumentação a ideia da seleção natural para nós e das mutações randômicas que são dois dos fundamentos do darwinismo não consegue explicar na nossa avaliação essa variedade maravilhosa a complexidade que a bioquímica tem revelado daí porque nós estamos sempre abertos para estudar outros paradigmas como por exemplo do design inteligente que é defendido inclusive por quem não é religioso que a terra tem 6 mil anos arco de noé dilúvio que os seres humanos teriam convivido com dinossauros vários cientistas religiosos tem dificuldade de aceitar essa parte da bíblia e desenvolveram uma ideia chamada design inteligente basicamente o que eles dizem é que na natureza existem coisas complexas demais que só seriam possíveis através de um criador Michael Birri é um dos principais autores dessa proposta em dois livros esse bioquímico diz que as moléculas as células são complicadas demais para terem surgido através da seleção natural Birri é pai de nove filhos que são educados em casa não vão para a escola marcas de um certo tipo de radicalismo religioso a lot of people of course think that God exists and so they think that there is another way for life to have gotten here and when they weigh the arguments for one and the arguments for another they find Darwinism rather unpersuasive now once you decide Darwinism is unpersuasive there is again a range of thought you can take the Bible literally as a lot of people do I don't I am a scientist biochemist and I am trying to confine myself to what I think I can say based simply on the biochemical evidence and in my point of view if you just look at the cell the molecular machinery of the cell you can tell that it's designed because you have integrated parts which are performing functions just like machines in our everyday world and if you saw a machine like a car or truck or something you would be able to tell it was designed but you wouldn't be able right away to tell who designed it there is really nothing to argue about because there is there is no science you know there are different brands of creationism and they come to the table with different arguments and so you you've spoken with people already one person in particular about the intelligent design view and that's a rather different viewpoint about the history of the earth than what's called young earth creationism the notion that the earth is only 6,000 years old in both cases in the case of intelligent design view it's sort of like there is no science and one of the ironic things is that I think they recognize that some of the major proponents of intelligent design at the moment know that they don't have something to test that's a vestige of the pre-Darwinian way of thinking I guess I feel that if somebody finds it comfortable more comfortable to say oh yes I accept the theory of natural selection I accept that along with physics and mathematics and so forth but I find it comfortable to believe that God somehow and this is mysteriously I can't understand this myself is responsible for fixing the parameters of this universe so that this happens I guess I view that as a relatively venial not mortal sin it's a gratuitous idea and if they think about it carefully they will realize that if that's what God does then and if that's all that God does God doesn't answer prayers God doesn't intervene to make evolution happen God is just the master ceremonies that's all for a science Darwin a evolução is a story of progress to go from a form simple primitive to transform into human in a country like the United with the Nobel Nobel the world the best universities that put the man on the moon that invented internet it is is as 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 time se pudesse mesmo se ver se viver uma evolução os creacionistas dizem que sofrem uma nova inquisição se sentem perseguidos sem direito a divulgar suas ideias os evolucionistas não querem conversa se negam a debater com o que não consideram ciência com ou sem diálogo a produção intelectual dos homens que colocam Darwin no banco dos réus É exatamente no campo das ideias, na mente, que de acordo com os neo-darwinistas, se dá hoje a evolução humana. Evolução ou extinção? O que o futuro reserva para o ser humano? Somos parte de um processo que está em constante movimento, mas para onde ele nos leva? Neste último programa sobre o autor da origem das espécies, vamos tratar dos limites do homem hoje. Dois séculos depois do nascimento de Darwin. Algumas das fronteiras, engenharia genética, o superdesenvolvimento da comunicação e a nossa intervenção radical no meio ambiente. Vamos investigar como será o nosso futuro como espécie e as mudanças que estamos provocando no planeta que nos abriga. Até onde vai o nosso poder de alterar as leis da seleção natural? Se julgarmos só por nossa aparência, esse poder não é tão grande como imaginamos. Biologicamente, o homem de hoje se parece muito com aquele de 150 mil anos. Será que já paramos de evoluir? O geneticista Steve Jones, autor de livros premiados como a linguagem dos genes, do vida da ideia linear de evolução, onde o amanhã sempre será melhor do que o ontem. Para ele, a balança da humanidade pende mais para o homem bruto, o das cavernas, do que para a beleza perfeita de um David Michelangelo. O homem das cavernas ainda nos rodeia. Aparece de relance quando nos olhamos no espelho. Ele está nos pequenos gestos de uns, na maneira de andar de outros. Mas uma diferença nos coloca dois passos à frente dele, o cérebro desenvolvido. O que é mais surpreendente sobre a evolução humana, a modernidade humana, é que ele não começou realmente. Ele não aconteceu em todo. Se você olhar para o recorde fossil, olhar para o tamanho do cérebro de nossos ancestros e relativos, ele se torna relativamente maior e maior. E temos um cérebro de cinco vezes maior do que se esperava, given o tamanho do corpo de qualquer outro primate. O biólogo evolucionista Richard Dawkins também defende a ideia de que o cérebro desenvolvido foi o principal fator de nosso sucesso como espécie. Para ele, ao longo de milhares de anos, passamos por um processo da seleção natural, que canalizou a força do nosso instinto de sobrevivência para o processo criativo. O cérebro de nosso cérebro é um objetivo de encontrar um caixão de água, para capturar um buffalo. E o mecanismo que nossos cérebros possam para sete-nos um objetivo de que esse tipo, que foi construído por nós pelo último objetivo natural seleção de propagar genes, O mecanismo de sete-nos um objetivo de fazer coisas como caixar buffaloes está ainda no nosso cérebro, mas foi divertido em outros objetivos, como terminar um livro, escrever uma símfona ou casar uma pessoa particular. O neurocientista Richard Restak diz que hoje já é possível mapear a região que define por que somos o que somos. O córtex pré-frontal é quem coordena os nossos julgamentos morais. Ele é o chefe de nossas ações. Lá, é possível formar o que a ciência hoje chama de lembranças do futuro. Bom, como você tem um futuro membro? Bom, um futuro membro significa que você pode olhar para o que as coisas foram antes, particularmente em um nível individual, quando você fez certas coisas, há certas consequências. Bem, você pode olhar e projetar para o futuro. E nós somos provavelmente o único que pode fazer isso, pelo menos em um longo frame de forma. Animals podem foresee, dogs e cats, que eles podem ser punidos se eles sejam se sentirem na sopa, mas eles não podem ver se eles dois ou três anos de tempo. O começar de cada dia é a certeza de que agora é o presente. Que iniciaremos mais uma jornada, como ontem, anteontem. Munidos de nossas necessidades, nossos conhecimentos e nossa consciência. Mas o cérebro nos permite mais, nos impulsiona, nos introduz na autoconsciência, nos coloca no lugar do outro, enxergando além do que vivemos agora. Podemos imaginar o amanhã e até nos transportar para a hora da nossa morte. No mundo pós-Darwin, a cultura adquiriu um caráter darwiniano. Age sobre a própria vida. O homem se tornou um fator de seleção de outras espécies. A cultura se incorporou ao ambiente e exerce pressões transformadoras. Vivemos em megacidades, criamos indústrias, mudamos rios de lugar. Há 40 anos, tivemos a ousadia de até pisar fora do planeta. Será que esses grandes feitos nos dão o direito de acharmos que somos mais complexos? Que estamos prontos? Que somos uma obra perfeita da evolução? Quem é que diz que nós somos realmente mais complexos? Nós somos realmente mais complexos? Porque uma bactéria, eu poderia concordar que sim. Nós somos porque nós temos mais partes integradas do que uma bactéria. Mas quando você compara a gente com um golfinho, será que nós somos mais complexos? Esses animais têm um monte de coisa que nós não temos. A gente tende a achar que o que a gente tem é o mais importante. Mas isso é só uma preferência que depende do observador. Ao olhar para trás, parece impressionante ver o caminho que já percorremos. Driblamos as leis da evolução como nenhuma outra espécie ousou fazer. Quando a natureza nos colocou à prova, fomos capazes de domá-los. Se fomos castigados com nevascas abaixo de zero, construímos abrigo. Nos vestimos com peles de animais. Descobrimos o fogo. Se o problema era a falta de alimento, aprendemos a arar o solo e criamos a agricultura. Inventamos a linguagem, a cultura. Nos organizamos em sociedade. Fundamos o que conhecemos como civilização. Hoje em dia, eu diria que a evolução cultural é muito mais importante do que a evolução biológica para a espécie humana, para nós. E nós mesmos fazendo, quer dizer, por exemplo, a medicina. A medicina, basicamente, ela permite que pessoas que há alguns séculos atrás, certamente morreriam na infância, sobrevivam. Então, de uma certa maneira, ela está agindo como uma força que está bloqueando e eliminando os próprios efeitos da seleção natural biológica. A evolução cultural também faz com que a tecnologia, a cada dia, descortine mais e mais os mistérios que nos rodeiam. Alguns pesquisadores dizem que, em breve, deixaremos de ser homo sapiens para atingirmos uma nova classificação. Essa evolução cultural é tão grande que permite, inclusive, a terapia gênica, permite a terapia de células-tronco, permite a medicina preditiva, permite a gente controlar esses aspectos fundamentais da biologia humana. Permite reprodução assistida. Então, indivíduos que seriam estéreis, hoje em dia, se reproduzem. Então, essa evolução cultural permite que a gente não só tenhamos essa capacidade de ser uma super espécie. Mais de 100 anos depois de Darwin, dois pesquisadores, James Watson e Francis Crick, chegaram ao modelo da espiral do DNA. Um fato digno de um prêmio Nobel. Foi essa descoberta, seguida dos estudos genômicos, que puseram o selo final de verdade científica na evolução natural pensada por Darwin. Foi o que faltava para nos fazer conhecer a essência dos seres vivos. Num tempo muito curto, avançamos da ovelha dole às terapias com células-tronco. Esta possibilidade de alterar geneticamente os indivíduos, esta intervenção muito mais profunda para controlar os rumos, vamos dizer assim, da humanidade, das sociedades humanas, elas têm consequências profundas, sem dúvida, no modo de como nos vemos no mundo, no modo de como nós vamos transformar as nossas relações humanas para o futuro. Ou seja, aquilo que parecia uma ficção, ela está cada vez mais se aproximando de nós como possibilidades, não só possibilidades terapêuticas para tratamento de doenças, mas certamente como possibilidades inventivas de alterar as estruturas biológicas humanas. Recentemente, médicos ingleses anunciaram uma nova técnica de seleção genética. Usando embriões modificados em laboratório, foi possível implantar no útero apenas aqueles que não carregavam o gene responsável pelo desenvolvimento do câncer da mama e de ovário. Os pais decidiram pela seleção dos embriões porque dentro da família, nas três últimas gerações, várias mulheres tiveram o mesmo tipo de câncer. Para Darwin, o tempo da evolução era de milhões de anos. Sua teoria só foi comprovada através dos fósseis. Com eles, foi possível determinar as mudanças entre espécies a partir de um ancestral comum. Hoje, podemos ver a evolução acontecendo em uma fração de segundos. Algumas vezes, dentro de nós mesmos. Existem coisas que a gente pode ver evolução quase em tempo real. Uma delas, por exemplo, é o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, por causa do mecanismo de replicação dele, ele sofre mutações continuamente. Então, ele tem uma capacidade de se adaptar para o bem ou para o mal. No caso, para a gente, seria para o mal. O vírus da AIDS é o vírus mais importante exemplo, claro. O vírus da AIDS continua mudando. Muito rápido, por causa de duas razões. Vírus têm uma mudança rápida de geração de geração. Eles também caram muito pouco de bagagem, como se dizem. Eles dependem muito do organismo que eles vivem em, para todo o repertório que eles precisam de viver. Eles não caram seu próprio bagagem junto com eles. E então, eles não precisam de reproduzir isso de geração para geração. E eles podem simplesmente deixar isso e evoluir nos pontos que eles precisam de evoluir para evitar o que nós estamos tentando lê-los. Isso é a seleção natural. Absolutamente. Em ação. Nós, infelizmente, podemos ver tudo bem. Comandante Klingon, vessel. Nós estamos energizando o transporte de eles. Agora. Em mim, nesse momento, vivem 30 trilhões de bactérias. Se eu for teletransportado daqui para lá, que nem Jornada das Estrelas, sem as minhas bactérias, eu vou morrer. Nós somos uma teia só. Então, a compreensão de que a humanidade faz parte de uma teia da vida num sistema finito, coisas que o darwinismo é indispensável para que a gente possa entender, e que a tecnologia não é capaz de expandir essas fronteiras indefinidamente. Evoluir cientificamente. Ter o poder de alterar as consequências da seleção natural. Conhecimento que hoje é prática comum no mundo afora. O homem pode tornar uma espécie útil mais produtiva, fazê-la crescer em menos tempo e gerar herdeiros com características escolhidas. Será que esse é o caminho natural das coisas? Ou estamos adaptando a lei da evolução em benefício próprio? Somos apenas uma entre as espécies. Assim diziam as descobertas de Darwin. Mas estamos provocando um impacto comparável ao choque de um asteroide contra a Terra em termos de alterações ambientais. Tudo em um curto espaço de tempo. Diversas espécies estão sofrendo os efeitos do crescimento desempreado da humanidade. Atingimos o impressionante número de 6 bilhões de pessoas. O aumento do consumo vem provocando danos imprevisíveis ao meio ambiente. Estudos indicam que estamos esgotando rapidamente os recursos naturais do planeta. O que é a diferença entre o que está acontecendo agora e o que está acontecendo no passado em extinção, é que o extinção é imensamente rapido. O extinção é muito mais rapido do que nunca foi conhecido no passado. O problema do aquecimento global, da mudança climática global, assim como de outras agressões ao ecossistema do planeta, porque agora nós já temos agressões globais, a degradação dos oceanos, a crise de água doce, a desertificação, a crise de biodiversidade e outras, elas afetam essa natureza da qual nós fazemos parte, aceleram a extinção das espécies e degradam os serviços que a natureza presta à humanidade. Então, mais, nós devemos nos preocupar com isso por conta da humanidade, especialmente dos pobres, que são as populações mais vulneráveis. E também, talvez, por amor a essa natureza da qual fazemos parte. Não por preocupações éticas com a natureza. A natureza não precisa disso. Se a gente estragar muito, ela se livra de nós e depois está tudo aí outra vez, sem nós. Passado, presente, futuro. Não importa a época. Darwin permanece como sinônimo de revolução. Foi sua pesquisa que rejuvenesceu a ciência, principalmente a ciência da vida. E abriu as portas para uma nova maneira de olhar a natureza, os animais. Nós mesmos. Não consigo pensar em algo que possa obscurecer a teoria da Vinista, a teoria da evolução. Eu acho que essa teoria é uma teoria tão potente que nós vamos, nós como humanidades, a comunidade científica, vai continuar estudando ela por muito tempo. e eu não vejo como vai parar de estudá-la, porque, na verdade, o que a torna mais potente são os desafios que temos para, não só para explicar os mecanismos evolutivos, mas para conduzir as pesquisas que nos mostrem não só as respostas que nós chegamos, mas as novas perguntas que nós vamos fazer. Eu acho que é importante reconhecer que que nós vamos fazer. Então, Darwin ganha, e deserves, um grande de crédito As the man himself, as the biographical figure And because it's his birthday, we're focusing on him But it's the ideas, it's the theory that is really doing well It's his brainchild that is really doing well And of course it's evolved a lot since his day Neo-Darwinism, neo-neo-neo-neo-Darwinism It's still very clearly one of his brainchild Or one of his brain, great-great-grandchildren And it's doing very well indeed It's evolving, yes We need to complete the Darwinian Revolution We don't even fall off the pedestal This is a phrase from Sigmund Freud That the great paleontologist Stephan J. Gold Gostava de citar, que a humanidade cresce quando cai do pedestal E que ela havia crescido com Galileu, quando descobriu que não estava no centro do universo E crescido com Darwin, quando descobriu que era resultado da história da vida E que teria crescido com ele, Freud, com a descoberta do inconsciente Faltou um pouco de modesta, digamos, mas enfim Então a compreensão de nós mesmos do que somos, do homo sapiens E portanto aquilo que queremos nos tornar com a nossa história Passa por terminar a Revolução Darwiniana E nos entendermos como parte de um todo E não algo sobre este todo 150 anos depois da publicação de A Origem das Espécies O homem é mais darwiniano do que nunca Se quisermos nos adaptar às mudanças que nós mesmos causamos Precisamos compreender a perigosa ideia de Darwin A evolução Ele mostrou que o ritmo da evolução é diferente do nosso ritmo de vida E no final das contas, é a seleção natural Quem decide quem deve seguir em frente ou não Terminamos o nosso programa com um trecho do diário Onde Darwin escreveu Há uma grandeza nesta visão de vida Com seus diversos poderes tendo sido originalmente insuflados Em algumas poucas formas Ou em uma só A partir de um início tão simples Infinitas formas As mais belas e maravilhosas Evoluíram E continuam a evoluir E continuam a evoluir E continuam a evoluir Amém. Amém.